Olá, ETs, tudo bem? Estela Dauer na área de novo. Sim, essa semana está super cheia de dicas e coisas para Black Friday e aqui vai mais uma daquelas dicas que vai ser muito útil nesse esperado dia de ofertas mas que também vai servir para você ganhar no dia a dia. Hoje eu vou falar do Melios, já ouviu falar? Basicamente o Melios é um serviço que te devolve em dinheiro uma parte do valor gasto em compras em diversas lojas e loja boa como Extra, Submarino, Netshoes, Saraiva, Americanas e muitas, muitas outras. E não é nada difícil ter essas vantagens, eu vou ensinar para vocês fazerem igual como eu fiz. Primeiro, um cadastro básico. Você acessa o link que eu coloquei aí na descrição que já te leva direto para a extensão da Melios que te lembra sempre de ativar o seu dinheiro de volta. Aí preenche certinho com o seu e-mail e o cadastro básico já está feito. Você já pode até usar o Melios. Para ativar o serviço completo, digita o seu CPF e o número do celular. Ah, e se o site estiver com o cadeado lá na barra de endereços, está seguro. Depois tem dois jeitos para você ganhar dinheiro de volta nas suas compras online. E eu testei os dois e funcionaram. O primeiro deles é pela extensão para o seu navegador que você consegue baixar indo naquele link que eu coloquei aqui na descrição. Com ela ativada, sempre que você estiver finalizando uma compra em uma das duas mil lojas parceiras, você vai ser lembrado de ativar o Melios e com um clique você garante o seu dinheiro de volta naquela compra. E o legal é que com essa extensão você nunca esquece do Melios e de ganhar cashback nas suas compras. E mais, já na busca do Google aparece a porcentagem de dinheiro de volta em cada loja e quanto ela oferece. É bem prático porque ajuda você a escolher a melhor oportunidade de compra sem você ter que ficar abrindo mil abas. E também dá para usar pelo app do Melios no smartphone. Claro, tem app para iOS do iPhone e também para Android. No app você encontra todas as lojas parceiras, confere oportunidades selecionadas pelo Melios além de poder conferir o seu saldo e indicar o serviço para amigos. Os amigos indicados ganham R$10 na hora do cadastro e você ganha R$10 assim que eles completarem R$20 em compras. Mas por que alguém ficaria te devolvendo dinheiro assim? Bem, as lojas pagam para anunciar na internet ou para atrair clientes para suas lojas. E o que o Melios faz é dividir o dinheiro do anúncio com você. Tem também umas oportunidades especiais que se chamam Super Cash Back, que tem uma volta mais vantajosa para você. Tem de diversos itens e categorias, mas como exemplo eu uso esse do Galaxy S8 que eu encontrei, no modelo de 64GB. Nessa aqui, olha só, volta 17% do valor gasto com a compra do smartphone. Pode demorar uns dias para o dinheiro voltar, não se preocupe. As lojas precisam de um tempo para confirmar que deu tudo certo com a compra e tal, mas ele volta. As lojas têm até 90 dias para confirmar o seu dinheiro e assim que você acumular R$20 ou mais, já pode transferir direto para sua conta bancária. Que legal, né? Pesquisa direitinho que você faz a melhor compra. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa dica para Black Friday. Aproveita para testar o Melios, que tal? Já deixa a extensão ou app instalados para você não esquecer. Clica no link aqui na descrição, como eu falei. Se curtiu, deixa o seu joinha e conta nos comentários se vocês costumam fazer compras online, tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!